Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas e o nosso tema de hoje, ainda sobre métodos, é sobre o método Hansit, muito utilizado aqui no Brasil. Nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho da história do Hansit e apresentar o método, a estrutura dele, mais ou menos o que ele trabalha e quais são os objetivos de cada volume. Hansit nasceu em 1850 na cidade de Praga, atual República Tcheca e ele morreu em 1922 em Leipzig, na Alemanha. Ele teve uma atuação tanto como violinista e violista, inclusive ele chegou a escrever algumas obras específicas para viola, além de ter trabalhado também como professor, regente e compositor. Durante a sua vida ele ficou muito conhecido como professor, apesar de ele também ter atuado como solista, como espala e muitos membros de orquestras e alunos de conservatórios, tanto dos Estados Unidos quanto europeus, foram alunos de Hansit. Os famosos 100 estudos de Hansit, Op. 32, foram publicados inclusive em 1895, justamente durante o período que ele atuou como professor do conservatório de Leipzig na Alemanha. Apesar de ser mais conhecido hoje pelos seus 100 estudos, Hansit foi um compositor que escreveu muitas outras obras, inclusive para outros instrumentos além do violino. E também outras obras pedagógicas. Se vocês quiserem ter acesso ao que Hansit produziu, a gente vai deixar um link aí embaixo na descrição do vídeo, para vocês clicarem e poder ver tudo que está disponível para download gratuitamente no MSLP. Esses 100 estudos de Hansit, eles abrangem desde o nível iniciante até o nível intermediário, mas ele não é um método para você inicializar. Você pode aplicar ele com aluno, quando esse estudante já conhece as notas na primeira posição e já tem um controle de arco suficiente para ele conseguir usar o arco inteiro. E aí você pode desenvolver as habilidades dele a partir desse ponto. Se nós colocássemos os volumes que compõem esses 100 estudos do Hansit em uma balança entre técnica de mão direita e técnica de mão esquerda, nós iríamos ver que ele tende a ir mais para a técnica de mão esquerda, principalmente porque o foco dele é mais na aprendizagem de posições fixas e cordas duplas, além da transição entre essas posições. Há estudos que também têm por foco a mão direita, mas eles são em menores quantidades. Sobre esses estudos, a gente pode destacar três vantagens. A primeira delas é justamente a progressividade, porque esses estudos, eles caminham de forma mais tranquila entre eles, então o salto de dificuldade entre um e outro não é grande. Então o aluno vai gradativamente adquirindo mais técnica e mais domínio do instrumento de uma forma mais tranquila, sem ter que pular do nada para um estudo muito mais difícil. Em segundo lugar é justamente o tamanho desses estudos, que eles não são estudos grandes e são muito objetivos. Então você trabalha tudo ali de forma objetiva em um estudo de uma página, no máximo você consegue uma página e meia. Então eles não são estudos muito longos, o que também não cansa o aluno nesse processo de aprender a tocar essas pequenas pecinhas. E por fim, é justamente também o foco de cada estudo ou inclusive de cada método, que é muito claro. Então você tem o objetivo desse estudo muito latente quando você olha para ele. Ah, por exemplo, esse daqui trabalha só em posições fixas. Ou então esse daqui está focando no estudo de um estacato preso aqui para o iniciante. Então você olha e é muito claro aquilo que o Hansit vai trabalhar com o aluno naquele momento. Então, esse método é composto por 100 estudos que são divididos em 5 volumes. O livro 1 são 20 estudos na primeira posição e eles trabalham vários aspectos técnicos. É uma miscelânea técnica na primeira posição. Existem estudos com variações de arco e que trabalham alternâncias de corda, como por exemplo o número 5 e o número 6. Existem exercícios específicos para articulação de mão esquerda, como o exercício 7 e o 14. Exercícios para estacato preso, como o 12. Exercícios específicos para execução do trilo e o martelê, como o 15. Exercícios para velocidade, que podemos citar como exemplo o 17. E exercícios com grandes legatos e rápida articulação de mão esquerda, como os exercícios do número 18 ao 20, por exemplo. O segundo livro, também com 20 estudos, tem o foco de aprendizagem das posições fixas. E ele trabalha nesse livro desde a segunda posição até a quinta. Cada uma dessas posições conta com 5 exercícios. Então, você começa lá do exercício 21 ao 25, você trabalha a segunda posição. Do 26 ao 30, você trabalha a terceira posição. Do 31 ao 35, você trabalha a quarta posição. E do 36 ao 40, você trabalha a quinta posição. E o objetivo é justamente solidificar esse conhecimento das novas posições que são apresentadas ao aluno. E ele também introduz essas novas posições, também de maneira progressiva. Então, os estudos iniciais de cada bloco de 5 estudos, eles começam com a figuração musical mais lenta, também com o ritmo, com o andamento do estudo mais lento. E, gradativamente, a rancete vai adicionando também dinâmicas, crescendos, diminuendos, frases musicais mais elaboradas, e, inclusive, alguns desafios para a mão direita. O terceiro livro trabalha a transição entre as posições fixas já aprendidas, ou seja, da primeira à quinta posição. A edição do Gruenberg, que é a que está disponível no IMSLP, ela é muito legal, porque ela inclui instruções a respeito da mudança de posição e a respeito de variações de arco, inclusão de variações de arco em cada exercício, que ele propõe, além de algumas indicações de região de arco a serem utilizadas, o que auxilia o aluno durante o estudo desses exercícios. A forma como o rancete trabalha as mudanças de posição é muito didática, porque ele sempre coloca, além do dedilhado, do dedo que vai ser colocado em cada nota, ele indica também em números romanos a posição em que o estudante vai. Então, ele está sempre ali sabendo onde ele está e também evita ambiguações e dúvidas durante esse processo, porque, às vezes, o mesmo dedilhado, o mesmo dedo, pode estar em várias posições em determinadas cordas. Então, esses números romanos ajudam a tirar dúvidas e mostrar para o aluno exatamente para onde ele vai. Os primeiros exercícios trabalham a transição entre a primeira e a segunda posição. Depois, ele trabalha a transição entre a primeira e a terceira. Para depois, incluir as três posições, trabalhando em cada estudo as três. Para nos últimos estudos, ele inclui todas as cinco. Então, no mesmo estudo, você vai tocar trechos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta posição. Aqui, também, a gente observa a progressividade. Os estudos vão ficando cada vez mais complexos e cada vez mais exigindo habilidades diferentes do estudante. O quarto livro desses 100 estudos de Hansit introduz ainda a sexta e a sétima posição aos alunos. Os dez primeiros estudos desse livro trabalham a sexta posição no estilo do segundo livro, que é a sexta posição fixa. Ou seja, você não vai ter que fazer mudança de posição ou algo do tipo. Depois, nesses quatro estudos seguintes, o Hansit trabalha no mesmo estudo o esquema que ele faz no livro 3, que é trabalhar essas questões de mudança de posição. Nesse caso, ele junta da primeira à sexta posição num estudo só, que vai ficando gradativamente mais difícil. E os seis últimos estudos integram ainda a sétima posição, só que nesse esquema de juntar todas as posições e mudanças de posições em um e só estudo. Assim, a sétima posição é a única posição que Hansit não trabalha de forma fixa. Ele já introduz de forma a você integrar ela como mudança em uma série de outras posições, tudo junto. E aqui também permanece aquele mesmo sistema de você, além do dedilhado, você adicionar a posição à qual aquele dedilhado está relacionado. Então, você tem os números arábigos para o dedilhado e os numerais romanos para as posições que você está tocando. O livro 5 são 20 estudos para o trabalho de cordas duplas. Ele abrange diversos tipos de golpes de arco nesse livro e também diversas texturas. Nós vemos ali homofonia, polifonia, inclusive melodia acompanhada. Depende da estrutura de cada exercício. Esse é um volume muito rico no trabalho de cordas duplas. Existem várias coisas ali que podem ser trabalhadas, habilidades que podem ser desenvolvidas pelo estudante. Os primeiros exercícios são trabalhados somente na primeira posição e nos exercícios posteriores nós vemos até a terceira. Alguns poucos incluem posições superiores, mas é bem pouco. Esse método se localiza basicamente entre a primeira e a terceira posição. O rancite, de uma maneira geral, a gente trabalha ele em concomitância com outros métodos. Por exemplo, métodos de escala, métodos para exercício de mão direita. Como a gente viu, ele prioriza esse lado da técnica de mão esquerda justamente pelo aprendizado de novas posições, mudanças de posição e cordas duplas. Então a gente também complementa o rancite com outros métodos a fim de que o aluno tenha uma formação mais sólida e mais completa. Então de uma maneira geral, o rancite é um livro muito didático e muito utilizado aqui no Brasil entre os níveis iniciantes e intermediários. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o método rancite. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar aí nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham para os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!